A Controladoria-Geral da União abriu uma investigação para apurar se houve a participação de autoridades e servidores públicos na entrada ilegal de joias milionárias no país em uma comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procedimento da CGU não tem caráter punitivo e pode levar à instauração de um processo disciplinar. Na Polícia Federal, a apuração está em segredo de justiça. Jair Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, devem ser ouvidos. A PF deve analisar ainda se o governo da Arábia Saudita teria recebido alguma vantagem em negócios no Brasil. Os conjuntos milionários de joias dados a Bolsonaro foram trazidos ao país em 26 de outubro de 2021 pela comitiva do ministro Bento Albuquerque. Além dele, viajaram o então chefe da Assessoria Especial de Relações Internacionais do Ministério, Christian Vargas, e o chefe, na época, do Escritório de Representação do Ministério no Rio de Janeiro, Marcos André Soeiro. Barrado pela fiscalização no desembarque no aeroporto de Guarulhos, Soeiro trazia na bagagem uma parte das joias. O material foi retido pela Receita Federal. Um segundo conjunto escapou da fiscalização, feita de modo aleatório. As peças ficaram guardadas mais de um ano no ministério e foram encaminhadas ao Gabinete de Documentação Histórica da Presidência apenas no dia 29 de novembro de 2022, a praticamente um mês do fim do mandato de Bolsonaro. Ninguém sabe quem entrou no país com essas joias. Segundo a Receita, elas não estavam com o servidor barrado na fiscalização. O outro servidor, Christian Vargas, informou ao jornal Folha de São Paulo que não transportou nenhum pacote e que desembarcou somente com a bagagem pessoal. Pouco mais de um mês depois da Receita Federal apreender um conjunto de joias dadas pela Arábia Saudita, a então primeira-dama Michele Bolsonaro, o chefe do órgão, na ocasião, José Barroso Tostes Neto, perdeu o cargo. Na época, a mudança foi atribuída a uma reestruturação no Ministério da Economia, que incluiria a saída de outros dois secretários. Há três dias do fim do mandato de Bolsonaro, o assessor pessoal do então presidente, Mauro César Barbosa Cid, enviou um ofício à Receita tentando recuperar os bens apreendidos no aeroporto. Segundo o documento, revelado pelo portal G1, o assessor indicou um representante que faria a retirada das joias, o que nunca aconteceu. A materialidade, as imagens são muito chocantes. É algo muito claro e muito fácil de ser compreendido pelo eleitorado. Isso, de fato, realmente será um problema que vai se arrastar e tende a prejudicar muito tanto Bolsonaro quanto sua esposa. E olha, mais um documento revelado pelo jornal Estado de São Paulo complica mais a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um recibo do Palácio da Alvorada aponta que ele recebeu pessoalmente o segundo pacote de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita. A Polícia Federal descobriu que esse segundo conjunto de joias sauditas foi listado como acervo de bens pessoais do ex-presidente, o que vai contra a legislação que diz que eles deveriam ser de patrimônio da União. Em nota, a defesa de Bolsonaro afirma que o ex-presidente agiu dentro da lei e que informações foram divulgadas fora de contexto com o objetivo de confundir o público. Obrigado.